Sessão Acústica, Rádio Colômbola Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Ah, esse cabelo em forma de caracol, que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel, só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, te passei a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não é brincadeira, eu juro E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra se espirar Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Tô te esperando já faz tempo, te passei a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra se espirar Te encontrei até que enfim 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 Obrigado! Sessão Acústica Rádio Globo Tchau Tchau Obrigado.